Todos os seres humanos nascem iguais em dignidade e direitos. É o que garantem as leis dos homens. Mas nem todos partilham o direito a uma vida digna. Muitos sobrevivem com grandes carências. Há mais de 50 anos, os padres barnabitas abraçam a causa dos mais vulneráveis. Centenas de crianças, jovens e idosos ganham o direito a uma vida digna por meio do PRONASA, Projetos Sociais Nazarenos. No momento atual, a assistência é uma grande bênção para essas pessoas. Todos recebem atendimento psicossocial, orientação cristã, atividades culturais, lazer e refeições. Você, devoto de Nossa Senhora de Nazaré, pode fazer a diferença. Participe desta obra de amor a Deus e caridade cristã. Faça sua doação e apoie as obras de evangelização da Basílica e Santuário de Nazaré. Cuidamos dos necessitados e Nossa Mãezinha do Céu cuida de todos nós. Os padres barnabitas agradecem a sua generosidade. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E viva Nossa Senhora de Nazaré! Viva Nossa Senhora de Nazaré!